Música Numa noite sem luar Passei na porta de um bar Não me contive em trás Para ver se ele parava O homem que eu procurava E que em tempos tanto amei Para ver se ele parava O homem que eu procurava E que em tempos tanto amei E entrei, qual foi para meu espanto Ali na mesa do canto O homem que eu procurava Contendo loucos de ceijos Desperdiçando os meus beijos Aos beijos que eu traga dava Contendo loucos de ceijos Desperdiçando os meus beijos Aos beijos que eu traga dava Sem ninguém se perceber Chamei ao canto mulher E contei-lhe a vida minha Não sei o que ela pensou Não sei que a minha sala Não sei o que ela pensou 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 Saí do mar a correr Para jogar essa mulher Tão-me infeliz como eu sou Cudei lá na biela Chorei abraçada a ela Chorámos a mesma sorte E é por isso que na vida Há tanta mulher perdida Que mais levou-lhe a morte E é por isso que na vida Há tanta mulher perdida Que mais levou-lhe a morte Que mais levou-lhe a morte